Olá, muito bom dia! São 10 horas e 56 minutos aqui em Manaus. Obrigado pela sua audiência, você que está na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste e na Zona Oeste. Seja muito bem-vindo a participar de mais uma edição do Programa da Comunidade. Como a gente diz diariamente, sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo e contando, claro, com a sua participação. Os telefones estão na tela e a partir de agora também abertos para você que está na capital e você que está no interior participar direto com a gente. As linhas são 3307-3951 e 3307-3952. Fique à vontade para participar direto de TV ou de Parintins, aqui pertinho no Careiro da Vaz ou lá no Careiro Castanho. 100 quilômetros depois, você que nos acompanha em Manacapuru, você que está aqui pertinho em Irandu, Balô, Cacau, Quireira. Esses números são para a sua participação também. Quero agradecer a você que todos os dias interage conosco por meio do nosso canal no WhatsApp. 8177296 é o número. E lá você tem a oportunidade de enviar sua foto, seu vídeo, sua sugestão de reportagem e também a sua fotografia. Aquela selfie que você faz na frente da tela mostrando que está assistindo ao Programa da Comunidade. Também agradecemos pelo carinho e pela audiência. 10h57, coloca na tela aí, Cristiano Loureiro. O Agora Impresso de hoje, desde cedo nas bancas. Muito bem. Telespectador que está em casa acompanhando a gente já está vendo aí o Agora Impresso na edição de número 912. Que traz, é claro, além de todas as informações da capital, do interior, do Brasil e do mundo, oportunidade para você que nos assiste, meu amigo. O Agora Impresso, que é também o Jornal da Comunidade, traz para você por tempo indeterminado a promoção Semanas Premiadas. Mostra aí, Cristiano Loureiro. Começou mais uma grande promoção com o apoio do Agora, Semanas Premiadas. Seja criativa e concorra a um super prêmio toda semana. Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais. Para participar é facinho, facinho. Recorte o cupom vindo junto com o seu jornal Agora, preencha com seus dados e responda a pergunta da semana. A resposta mais criativa leva o prêmio. Participe. Toda semana tem um prêmio diferente. Semanas Premiadas, uma promoção com o apoio do Agora. Imagine que toda semana você tem um prêmio lá que está só aguardando por você. Não é muito simples. Basta ser criativo como o meu amigo Ricardinho, que usa a sua criatividade quase que diariamente aqui com a gente. Não é, Ricardinho? Basta ser criativo feito o meu amigo. Isso mesmo, tá? Atento, Ricardinho. Basta ser criativo como o meu amigo. Belchior que está aqui nesta câmera principal. Balança a câmera aí, Belchior. Isso. Acabou com o criativo esse aí, viu? Vamos respeitar. Preenchendo a frase, sem esquecer, é claro, do seu nome, endereço e telefone para que a equipe possa encontrá-lo. Para que toda sexta-feira um ganhador esteja aqui com a gente. Identificado, feliz da vida, levando para casa uma das premiações, um dos prêmios do Agora Impresso na Promoção Semanas Premiadas. Muito bacana essa promoção, está só aguardando por você. Coloca de novo na tela, Cristiano Loureiro. Agora impresso de hoje, edição número 912. Para quem está em casa, não esquecer que além, é claro, de ficar sempre muito bem informado, ainda ganha prêmios toda sexta-feira aqui no programa da Comunidade. São 10 horas e 59 minutos. Quero chamar sua atenção também para muito mais informação. Na tela do Agora e também aí na sua tela, do seu tablet, do seu celular, do seu smartphone ou do seu computador, você acessa as informações da capital e do Brasil e do mundo por meio do Portal em Tempo em www.entempo.com.br. Dá para botar aqui na tela o Portal em Tempo agora ou daqui a pouco, diretor? Está pronto o Portal em Tempo para colocar aqui, Cristiano Loureiro? Coloca na tela aqui o Portal em Tempo de hoje. Quero passar aqui algumas informações. Para você que está em casa, é claro, sempre ficar muito bem informado e ter acesso ao nosso canal multiplataforma de informações. Lá você encontra, além, é claro, das reportagens exibidas no programa Agora, no Jornal em Tempo, tudo em vídeo, resumido para você, que sempre está ligado na programação do SBT, as informações em tempo real. Você encontra acessando www.entempo.com.br. Daqui a pouco a gente bota aqui na tela, então. Já? Já colocou? Então, carregando aqui para você a homepage do Portal em Tempo. Quem é que está hoje aí, diretor, no comando dos trabalhos técnicos aqui? É o diretor Ivan Nascimento hoje, mostrando para você aqui. Dá uma paginada aqui, diretor. Vai passando aí a barra lateral aqui para o telespectador que está em casa acompanhar. E aí eu vou mostrar para você o que você encontra no jornal, no Portal em Tempo de hoje. Encontra o Jornal em Tempo, encontra o Agora Impresso, encontra as informações de política, dos bastidores da política, as decisões que estão sendo tomadas agora nos bastidores para o segundo turno. Além, é claro, de tudo aquilo que acontece na capital, no interior, no Brasil e no mundo. Sobe lá, diretor. Vai lá para cima. E um dos destaques também é destaque de hoje no jornal, aqui no programa Agora, que é exatamente o rompimento de uma tubulação da Manaus Ambiental que trouxe problemas para quem está na Zona Oeste da capital. É um dos destaques de hoje do programa da comunidade. Rompeu a tubulação na Zona Oeste de Manaus e deixou um bairro sem abastecimento no início da manhã de hoje. E ao longo desta edição do Agora, você vai acompanhar os detalhes sobre o trabalho da tentativa, de resolver esse problema da tubulação que já estava desgastada, já estava desgastada e por conta da alta pressão acabou rompendo. E também tem comunidade no programa de hoje, direto da Zona Norte, as reclamações de moradores que cobram melhorias na infraestrutura. Olha, mas não é fácil não. E ainda esse protesto aí de moradores que, rapaz, é complicada a situação. O morador tem que ir para o meio da rua, tocar fogo e cobrar melhoria da infraestrutura e o Agora vai mostrar em detalhes. Tem também destaque de polícia, arrastão, bandidos armados entraram em um motel e assaltaram clientes. Eles acabaram aí, olha. Presos, como você acompanha nas imagens e daqui a pouco nós vamos contar essa história. Também vamos trazer os detalhes de polícia de uma dupla de bandidos desastrada. Olha, daqui a pouco vou contar que eles tentaram assaltar uma banquinha de churrasco, caro telespectador. E o resultado é que também acabaram presos. Devidamente presos. Você que está em casa, fique ligado. Participe, ligue, faça sua denúncia. São 11 horas e 3 minutos. Está na hora do nosso encontro diário de comunidade. Solta a vinheta, Cristiano, porque o Agora já começou. 11h06, já de volta com o programa Agora, o programa da comunidade sempre ao vivo. Agradecendo muito a sua participação e audiência. O programa de hoje é especial. A Sônia, a Sônia, parabeniza o filho dela, o Daniel Braga, que faz aniversário hoje. Alô, Daniel, fazendo 14 anos, está ficando rapazinho. Receba também os parabéns de toda a equipe do programa da comunidade em nome de sua mãezinha, a dona Sônia. 11h06, Marcia Lasmar está chegando com uma dica especial. Recado que só ela sabe dar pra você. Amaral, sabia que apenas 5 reais podem trazer a sua mudança de vida? Você aí de casa também sabia disso? Com apenas 5 reais, você pode ganhar muito dinheiro do Amazonas da Sorte. Confere aí o recado. Deixe desse desespero, homem. Está cheio de fundas pra pagar. Está querendo sair do sufoco. Está querendo é relaxar. Com 100 mil reais, você tem muita tranquilidade e sonhos realizados. 100 mil reais, só no quarto prêmio. Comprando, você cede o direito de resgate à casa, vida e ações sociais. 100 mil, 100 mil, 100 mil reais, só no quarto prêmio. Pega e sela seu Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui. Para ganhar, você tem que pegar e selar. Com apenas 5 reais, você adquire seu Amazonas da Sorte e pode ganhar 100 mil reais. Só no quarto prêmio é o dinheiro pra realizar muitos sonhos. Pega e sela seu Amazonas da Sorte e vai fazendo seus planos, hein? 100 mil reais, só no quarto prêmio. E você ainda pode ganhar 8 mil e 300 reais do primeiro ao terceiro prêmio. Atenção! É muito importante que ao pegar e selar o seu Amazonas da Sorte, você preencha corretamente o cupom do título. Coloque seu nome completo, número de telefone e endereço legíveis. Se você tiver qualquer dúvida quanto aos sorteios ou quer ser um vendedor do Amazonas da Sorte, entre em contato com a nossa central de atendimento. Ligue 40 20 38 71. Pegue e sela seu Amazonas da Sorte. Sua felicidade é aqui, Amaral. Obrigado, Marcelas Marça. 11 horas e 8 minutos. Obrigado também pra você de casa que tá aí assistindo a gente e que nesse momento vai acompanhar informações sobre o rompimento de uma adutora na Zona Oeste da capital. Trata-se de uma tubulação da Manaus Ambiental que faz a distribuição de água para bairros importantes da Zona Oeste e que acabou se rompendo. E aí eu tava pensando, enquanto acompanhava algumas imagens nos bastidores do programa da comunidade, não é a primeira vez que isso acontece. E está levantando um alerta para a concessionária no que diz respeito à renovação de todo esse encanamento, de toda essa tubulação que está velha e que a qualquer momento pode se romper, causando prejuízos sérios para a população, além, é claro, do desabastecimento. Mas por enquanto nós vamos pescar aqui com as informações da Roberta Cunha, que vai contar pra gente como se rompeu essa adutora e daqui a pouco a gente comenta este caso. Na tela do Agora, a Roberta Cunha tem as informações. Olá, Roberta. Olá, Amaral. O rompimento foi por volta de 5 horas da manhã e de acordo com o supervisor da Manaus Ambiental, o problema foi causado pelo aumento da pressão durante a madrugada e o desgaste natural da tubulação. O trânsito aqui na Avenida Ipaz ficou bastante complicado, motoristas bastante irritados, mas infelizmente os trabalhos precisaram ser iniciados mesmo em horário de pico. Uma casa em frente aqui onde a tubulação rompeu ficou completamente tomada pela lama. A previsão é que o abastecimento seja normalizado no Vila da Prata, que ficou afetado por causa desse problema, seja normalizado por volta de meio dia. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Roberta Cunha, pelas informações. Me dá imagens da adutora. Você que nos acompanha aí no Vila da Prata, olha, são 11 horas e 10 minutos. Nós vamos aguardar o período aí estabelecido pela concessionária. E a partir do meio dia, se a água não chegar, ligue pra gente. Faça questão de atender a sua ligação. Porque existe um compromisso da concessionária em resolver o problema e restabelecer a ligação de água, restabelecer o abastecimento até o meio dia de hoje. Agora, essas imagens que vêm aqui, olha, e que estão na tela do programa da comunidade. Segura essa aqui, Cristiano. Uma casa tomada pela lama. Uma residência que fica bem perto de onde a adutora se rompeu, do ponto de rompimento e que foi tomada pela lama. Você deve lembrar aqui que nós mostramos casos muito parecidos na Compensa Zona Oeste da capital, no São Jorge, também na Zona Oeste de Manaus, cujo rompimento de adutoras acabou levando um prejuízo enorme. Água arrastando carro. E é isso que a gente não quer ver. No entanto, esse rompimento traz pra gente um problema sério e que a gente acaba não acompanhando. É diferente, por exemplo, telespectador, de quando o asfalto está esburacado, de quando a rua está cheia de buracos. Porque a gente observa o desgaste, observa a necessidade de manutenção. Só que neste caso, como a tubulação está enterrada, deixa correr as imagens aí, Cristiano. Como a tubulação está enterrada, não tem como a gente estimar, nós, cidadãos normais, não tem como a gente estimar que um tubo como esse está desgastado e que pode romper a qualquer momento. E aí ficamos pensando aqui, onde será o próximo rompimento? Porque se a Manaus Ambiental diz que foi desgaste natural, eu imagino que toda a extensão da tubulação, de mesma idade que essa, de mesmo período de instalação, também esteja comprometida. Eu imagino dessa maneira. E aí a gente fica pensando, quando vai ser o próximo rompimento? Onde vai ser? Será que vai causar tanto prejuízo como causaram os demais? Mas é preciso que haja um estudo e, na verdade, uma atitude da concessionária em renovar esse conjunto de adutoras. É uma tarefa que é necessária. Eu lembro que, em meados de 2007, houve em Manaus uma operação enorme para levar água até a zona norte da capital. Quebraram praticamente a cidade toda para enterrar adutoras. Causou um constrangimento enorme. E o problema é que essas adutoras, até hoje, não disseram para que servem. Porque a água acabou não chegando na zona norte e na zona leste da capital. Hoje, finalmente, com o Proama, começa a se estabelecer uma ligação de água que atenda às necessidades da população. E essas adutoras estão enterradas e sem serventia. Fico me perguntando se já não é a hora da Manaus Ambiental, que fatura milhões com a concessão de serviço de abastecimento de água, não presta um serviço a contento da população. Fico me perguntando se já não é a hora dela começar a pensar em renovar essas ligações de água e melhorar com isso o abastecimento. Porque fica claro que a concessionária não aumenta a pressão, porque no momento em que fizer isso, aumentar a pressão na tubulação de água, para que ela chegue até a sua casa, você que está aí assistindo a gente do outro lado, as adutoras não vão aguentar e vão se romper porque estão velhas demais. Ou seja, não existe manutenção preventiva. Não existe um tempo estimado de uso dessas adutoras. E aí, só corrigem o problema depois que se rompe. Isso está claro. E eu fico aqui me perguntando até quando isso vai acontecer. Porque tem gente que precisa trabalhar e que deveria trabalhar para fiscalizar esse tipo de serviço concedido e que hoje não faz. 11 horas, 14 minutos, na capital amazonense. Nós vamos trazer informações agora. Aliás, esse caso chama bastante atenção. São 11 horas e 14 minutos. Preste bem atenção nisso. Uma mãe revoltada porque acabou, achou que tinha perdido um dinheiro, botou a culpa na filha. Disse que a filha havia roubado o dinheiro dela. Não satisfeita de fazer isso, bateu. Espancou a menina. Uma menina de 12 anos. Foi espancada porque a mãe achou que ela era suspeita de roubar o dinheiro que a mãe guardava em casa. A menina fugiu de casa, está desaparecida. A Mayara Micaele, de 12 anos, está desaparecida desde quinta-feira e foi vista pela última vez na rua Bela Vista, lá no bairro do Puraquequara, por volta das 7 da noite. Quem tiver informações que levem até a Mayara, o paradeiro da Mayara, de 12 anos, pode entrar em contato com a produção do Agora ou com a família pelo 9252-0892-9420-4732. 9452-0892-9420-4732. Estão aqui, cadê o telefone, diretor? Coloca aí, por favor, o telefone. Porque veja só a situação. Veja só como a grosseria, né? A dificuldade que a pessoa tem de estabelecer um diálogo acaba levando a um problema familiar muito maior. O dinheiro havia sumido. A mãe suspeitou da filha de 12 anos. Chamou a menina para conversar, só que de uma maneira bem diferente. Espancou a menina. Bateu. Sabe lá o que não disse para essa adolescente aí, essa pré-adolescente de 12 anos? A menina fugiu de casa com medo, porque não havia pego dinheiro coisa nenhuma. Depois, o pior é isso, telespectador. Depois, a mãe achou o dinheiro. Achou o dinheiro. Não tinham roubado coisa nenhuma. Ela tinha guardado tão bem que perdeu. Aí depois achou. E aí já era tarde que a menina, espancada, coagida, ameaçada, fugiu de casa. Fugiu de casa e agora ninguém sabe onde a Mayara está. Ela é considerada desaparecida e está sendo procurada pela família. Olha, está na hora de repensar a maneira como se gere o ambiente familiar. Porque com violência as coisas não funcionam. 9452-0892-9420-4732. Se você tiver informações que levem até a Mayara, que está desaparecida. De repente, a Mayara pode estar até assistindo ao programa da comunidade. Mayara, sua mãe está arrependida e pede que você retorne ao ambiente familiar. Aliás, ela deve um pedido de desculpas a você e ao restante da família pela maneira violenta com a qual tratou este caso. Vamos em frente com o programa agora, o programa da comunidade. O que é que vem por aí, diretor? Diretor, vamos fazer o seguinte. Você que está em casa, obrigado pela audiência. Vem aí a Márcia Lasmar trazendo uma dica especial. Enquanto a gente verifica aqui o que é que vem de destaque de comunidade para você que nos acompanha aí do outro lado. Marcinha. Pois é, Amara, eu tenho aquela dica especial para o pessoal que está em casa. Varicel Comprimids, o produto mais vendido para o tratamento das varizes e hemorróidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas, não. Varicel Creme alivia as dores, sensação de peso e cansaço das pernas. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz. Porque Varicel Creme age profundamente e na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação, diminuindo o inchaço das pernas. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. E não esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos causados pelas hemorróidas. Você encontra Varicel Creme e Varicel Comprimidos em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse farmácias Angélica e Farmabem. Varicel tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcia Lasmar. Você de casa que acompanha o programa agora vai ver daqui a pouco, depois do intervalo, o que a falta de infraestrutura pode causar. O primeiro sintoma é a revolta de moradores que no Alfredo Nascimento, zona norte da capital, foram para a rua. Atearam fogo em pedaços de pau, fizeram barricadas e reclamaram muito dos problemas de infraestrutura que precisam ser resolvidos no bairro. Só destaque, já já depois do intervalo no agora, 11h19. Fique conosco, o programa volta já já.